A insegurança é um atributo humano. Todos nós vivemos, em um momento ou outro, inseguranças. Podemos ter insegurança com o nosso corpo, com o nosso intelecto, com as coisas que sabemos fazer. Mas há situações e há manifestações em algumas pessoas que podemos falar de uma insegurança exagerada. Quando essa insegurança toma vários setores da vida, é bastante exagerada e leva ou à paralisação, à impossibilidade de agir ou ao descontrole emocional, a gente pode falar que essa insegurança toma áreas de uma insegurança patológica, de que ela é exagerada, de que ela é um fenômeno mais problemático. Então hoje irei discutir essa insegurança patológica. Algumas pessoas me pediram esse vídeo há uns tempos, eu anotei para gravar, porque muitas pessoas, em decorrência da insegurança, têm suas vidas paralisadas ou até várias oportunidades de vida perdidas. Então, a insegurança é um fenômeno bastante amplo. Ela pode, sobretudo, abarcar o campo do corpo, da imagem. Você é insegura com quem você aparece, aos outros, como você está vestido. Se as pessoas vão se agradar com a sua imagem, com o seu corpo. Ela pode abarcar o intelecto. As pessoas podem ter insegurança de se são inteligentes ou não, boas o suficiente no que fazem. A insegurança pode ser um fenômeno direcionado para a expressão. A pessoa não conseguir falar em público, ser insegura se vai ser bem recebida. Ou até para as coisas práticas. Digamos, ser insegura para dirigir, andar de bicicleta, nadar, consertar alguma coisa em casa, por exemplo. Então, a insegurança pode ter várias dimensões. A insegurança pode se manifestar, e geralmente a maneira mais comum que ela se manifesta, como um medo. Você acaba, quando tendo que fazer aquela coisa, eu estou ajeitando as coisas aqui porque eu estou vendo na câmera. Quando você acaba tendo que fazer alguma coisa, você sente medo e acaba sendo inibido. Ou você tenta estabelecer controle das variáveis o mais amplo possível. Ser controladora com o seu ambiente para conseguir fazer as coisas e evitar as consequências em erros. Então, a pessoa controladora ou deixa de fazer as coisas, ou para fazer precisa de um alto nível de controle. Então, uma pessoa insegura vai ter essas características. Ou ela vai evitar, ou vai controlar. Veja, isso pode ser um problema nas relações humanas ou para objetivos de vida. Você pode simplesmente ser tão inseguro em falar em público que você não vai apresentar algo importante no seu trabalho, nos seus estudos. Você pode ser tão inseguro com relação a coisas profissionais que você se torna uma pessoa controladora, ou em relacionamentos íntimos, muito controlador. Então, a insegurança se torna patológica quando as respostas são muito ampliadas e elas acabam prejudicando a própria vida da pessoa. Então, a gente tem essa insegurança patológica quando ela impede com recorrência, com uma frequência elevada a ação. Quando ela faz com que o controle excessivo sobre as outras pessoas tenha impacto na sua vida. As pessoas se afastem, as pessoas você não consiga estabelecer relacionamentos de longo prazo. Ou acabe suabotando seus relacionamentos. Ou quando ela leva a muito estresse. Você fica muito ansioso. Você tem crise de ansiedade ou até crise de raiva. Então, quando ela leva a desregulação emocional. Um ponto importante para entender por que somos cronicamente, patologicamente inseguros. Por que alguém se torna assim. E é importante a gente saber por que alguém se torna assim. Porque a gente só vai conseguir resolver entendendo por que isso ocorre. Então, a pergunta é como surge isso e surge em processo de internalização. Em geral, a insegurança é uma forma de internalização de coisas que adultos nos ensinaram quando a gente era criança. Que pessoas nos ensinaram, pessoas que eram referências a nós ensinaram quando a gente era criança. Então, a insegurança é a ensinada, de alguma forma. Mas como assim alguém me ensinou a ser inseguro? Não, a pessoa te ensinou a não ser seguro. Essa é a questão. Ela não ensinou que você ia ser inseguro. Ela ensinou a não ter segurança sobre o que você faz. Por exemplo, se você é uma pessoa que ao tentar cozinhar, arrumar as coisas de casa, quando você ainda é criança, é muito criticado, você vai ter insegurança sobre aquela prática. Se você foi muito criticado sobre sua autoimagem em família, sobre seu modo de vestir, você pode ter uma grande insegurança. Se você foi muito comparado com outras pessoas, então você pode não ter aprendido a ser seguro. Mas ter ensinado o que você faz não é algo seguro, não é algo correto. Então você desenvolve uma insegurança. Então as coisas que os adultos te ensinam, ou deixam de ensinar, ou dizem para você, modela quando você é criança aquilo que vai se desenvolver como uma insegurança. Então você internaliza essas falas de adultos, falas críticas, como ideias físicas, ideias fixas, temas recorrentes. Por exemplo, sou incapaz de fazer coisas práticas. Sempre que eu faço, dá errado. E aí, por exemplo, você tem que consertar algo na sua casa, não achou alguém para consertar, é urgente você não conseguir fazer. Você tem a ideia fixa que vai dar errado, começa a sentir ansiedade. Então, as coisas que nós internalizamos, que nossos pais, cuidadores, professores, pessoas que nós tivemos convívio na infância, dizem, viram ideias fixas, viram temas recorrentes da nossa vida e modelam a nossa personalidade. Elas criam nossos medos, o que nós evitamos ou não, ou aquilo que nós precisamos estabelecer controle, muitas vezes tem a ver com a nossa insegurança. Insegurança sobre incapacidade de fazer coisas são muito comuns. Sobre o corpo e imagem, quem foi muito criticado pelos seus pais ou pelos seus familiares, sobre o seu corpo, é comum que tenha. Quem teve o intelecto criticado, chamado de incapaz, de burro, ou coisa assim. Ou quem fala assim, você nem sabe falar, você nem sabe se expressar, fala direito. Tudo isso na infância parece que não vai ter efeitos e tem. Quando se torna adulto, a pessoa internalizou tudo aquilo e sua personalidade foi modelada e às vezes a pessoa não sabe o motivo. Essas coisas que acontecem podem se tornar inconscientes, você não lembrar exatamente o que aconteceu. E aí você precisa torná-las conscientes, ou seja, fazer um esforço para lembrar que tipo de crítica sofrida lhe levou à insegurança. Ponto importante, são processos de invalidação e crítica que levam à insegurança patológica. Você não sai impune de viver em um ambiente muito crítico. Se você é criticado pela autoimagem, pela sua expressão, pelo seu intelecto, você vai desenvolver em alguma dessas direções ou mais de uma insegurança. E se for em mais de uma, se for em muitas, se for em muitos contextos, aí falamos de uma insegurança patológica, que vai causar na pessoa uma extrema ansiedade, que vai levar, a ansiedade é um sentimento muito parecido com o medo e tem origem no medo, é uma antecipação de punição, no caso é uma antecipação de crítica, a gente pode dizer que a insegurança é um medo de ser criticado. A pessoa vai experienciar uma espécie de ansiedade social quando ela estiver com esse medo e ela vai ter duas respostas, ou vai evitar e fugir e não fazer o que tem que fazer ou o que gostaria de fazer, ou vai se tornar extremamente controladora e quase uma tirana para conseguir fazer as coisas sem sentir insegurança. Não tem outros caminhos, é um ou é outro. Se é obrigado a fazer sem ter controle e não se esquivar, o que é a reação normal das pessoas? Quando elas não têm escapatório. Uma resposta agressiva ou emocionalmente desregulada. Raiva ou crise de ansiedade ou crise de choro. Se você é obrigado, não tem escapatório. Então é tão intensa a ansiedade que você se desregula emocionalmente. Então, insegurança patológica tem a ver com você não conseguir ter experiências significativas porque você está paralisado por esses antigos medos que você aprendeu a ter ou por não ter aprendido a ser uma pessoa segura. Então, quando você assume, digamos, se você passou por esse processo, está aqui nesse vídeo, provavelmente sua insegurança já é consciente. Você já sabe das causas dela, mais ou menos. Já sabe, ou se não sabe, está querendo saber, está querendo investigar. Você sabe quando ela ocorre, quando você se torna inseguro. E sabe que você tem crises emocionais, dificuldades nesse contexto. Então a gente fala de uma insegurança assumida, consciente, que é de mais fácil enfrentamento. Você consegue enfrentar se você assume que é um problema. O grande problema das pessoas que sofrem insegurança patológica é quando elas não aceitam que são inseguras. Elas sequer aceitam isso e elas vivem sentimentos conturbados sem saber a origem. Então aí a gente está falando de um nível muito inconsciente. A pessoa não verbaliza, eu sou inseguro. Porque muita gente é insegura e não aceita isso. Por exemplo, homens ciumentos. É um exemplo clássico de homens que são inseguros em relações porque experienciaram situações que eles viram que as pessoas não são verdadeiras com ele. Então são, por exemplo, pais que mentiam demais. Pai que traiu a mãe, mãe que traiu o pai. A pessoa cresce nesse contexto e ela aprende a não confiar. E aí como as pessoas mentiam para ela, você foi ensinado que não pode confiar nas pessoas. E aí você fica vivendo uma insegurança patológica. Mas se você falar, você é um cara inseguro. Ou até para uma mulher que é muito ciumento. Você é uma pessoa, uma mulher insegura. Isso a pessoa pode dizer, não, não sou assim, você que é. A pessoa muitas vezes quando ela não aceita e não quer pensar nisso e não quer admitir para buscar uma ajuda e tal. Buscar uma terapia, tentar entender por que ela é assim. Ela não vai verbalizar e ela vai tender a projetar no outro. Então muitos caras, muitos machões, eles tendem muito a projetar. Dizer que você que é uma pessoa insegura e não ele que é um cara ciumento. Então quando você não assume a insegurança é pior, porque você não vai verbalizar e vai projetar ela em outras pessoas. Quanto mais aceita, assumida e consciente, menor a chance de ter uma instabilidade emocional na forma de raiva, na forma de uma crise de choro, de um sentimento de tristeza. Por quê? Porque você sabe o que está acontecendo. Você sabe, olha, eu estou inseguro nesse momento. Se você não mentaliza, verbaliza e não é capaz de falar sobre aquilo, a reação emocional é muito mais intensa e gera muito mais instabilidade. Então você não vai ter enfrentamento das causas disso. Por exemplo, você não vai olhar para o seu passado e pensar, olha, eu sou inseguro porque eu vivi num contexto familiar que aconteceu isso. Mentiam muito para mim. Enganavam meu pai, enganavam minha mãe, minha mãe enganava meu pai. Ou meus tios são pessoas traiçoeiras. Então aí você não vai enfrentar isso. Ou, por exemplo, sou inseguro para falar em público porque meus pais me criticavam quando eu tentava falar. Quando eu tentava me expressar. Ou quando eu falava alguma coisa, mandavam eu calar a boca. Então você acha que o que você fala não é importante. E aí você cresce e na hora de falar algo importante, você não vai querer falar, porque acha que o que você falar não é importante. Esses exemplos mostram que se você sabe, por exemplo, você falar, por que eu estou com medo de falar em público hoje. Aí você fala, poxa, quando eu era pequeno, eu era criado de uma maneira que meus pais criticavam tudo o que eu falava e não deixavam eu falar, pronunciar minhas emoções, o que eu pensava. E agora eu tenho que falar o que eu penso. É mais difícil. Só que quando você entende por que, você pensa, talvez não seja agora, agora eu sei coisas e agora eu vou falar algo importante que eu sei que é importante. E você consegue se regular melhor. Se você não entende, é pior. Então muita gente que tem insegurança e não admite para si própria, fica mais controlado pelas emoções, fica mais instável, é mais controlado por seus traumas, por seus medos assimilados durante a infância. Então a insegurança permanece muito intensa. Se você sabe dela, ela diminui intensidade. Não é que ela diminui intensidade, você continua tendo medo, mas ela diminui em controle sobre você. Você assume o controle seu e não a insegurança que manda em você. Então é possível diminuir o grau de instabilidade pelo conhecimento, pelo autoconhecimento. Então, com isso que eu quero dizer é que as inseguranças nos deixam vulneráveis. E se ela for uma insegurança muito intensa, em muitos setores da vida, em mais de um aspecto, ela vai nos... causar problemas. Porque elas vão ser um ponto onde as pessoas vão poder nos usar, inclusive para nos fazer mal. Eu acho que a insegurança tem dois aspectos muito problemáticos. Um, de você não conseguir fazer as coisas, de você não ter nem vontade, ou de você conseguir... para conseguir você se tornar uma pessoa chata, controladora, mas tem um outro fato. Se você é inseguro, as pessoas te enganam também. Porque elas podem usar o ponto de sua insegurança para te manipular. Se você acha que você é uma pessoa não muito inteligente, a pessoa não, você é inteligente. Começar a te bajular nisso, ela pode te enganar e ela pode conseguir coisas de você porque você está sendo bajulado numa coisa que você não... que você se sente mal. Então a pessoa faz você se sentir bem para te manipular. Então essas inseguranças nos deixam vulneráveis também. A manipulação, a indução de sentimentos. Então a pessoa pode fazer você acreditar que ela gosta em você para te manipular ou te enganar, dizendo que você é te elogiando demais naquela coisa que você é insegura. Claro que uma crítica é horrível, mas um elogio visando manipular são coisas que acontecem e podem te criar problemas. Outra coisa que é uma vulnerabilidade constante é ao mesmo tempo que você pode, pela bajulação, nos pontos em que você é inseguro, ser manipulado, ter suas emoções induzidas por outra pessoa e quer conseguir arrancar coisas de você, você pode, se essa pessoa resolver te criticar ou se outra pessoa resolver te criticar nesse seu ponto fraco, desenvolver depressão, desenvolver ansiedade, ter crises emocionais intensas de choro, de raiva, quando alguém usa suas inseguranças. Então tem dois problemas. Você se torna sujeito à manipulação e se torna sujeito a crises. Então por isso que é importante descobrir suas inseguranças e enfrentá-las. Que pessoas que têm muita insegurança então tendem a... podem vir a ter dois caminhos de desenvolvimento dessas inseguranças. E isso tem muito a ver com os temas que a gente trata aqui no canal. Já tem pessoas que vieram falar comigo que a pessoa abusiva com quem elas se relacionaram era muito insegura, que os pais abusivos eram muito inseguros. Sim, em geral são. Mas também pessoas podem se tornar abusivas sem necessariamente ser sempre assim por um contexto que elas se tornam muito... que essas inseguranças mais crônicas se tornam mobilizadas. Então qual é o outro problema de ter muita insegurança? A pessoa muito insegura, ela quase sempre vai seguir dois caminhos em suas relações mais próximas. O primeiro caminho é da submissão ou aceitação de situações ruins. codependentes, quando tem muita insegurança devido a terem sofrido muitas críticas na infância, eles podem seguir o caminho da submissão, da aceitação de situações ruins. A pessoa pode ir colocando uma situação manipulatória em que ela vai usando suas inseguranças com o corpo, com a imagem, com o intelecto, com tudo de você para fazer você se sentir mal e achar que você não pode sair dessa relação, que essa relação é com alguém muito melhor que você, porque a pessoa vai fazendo você se sentir muito pior pelas coisas que você é inseguro. Por outro lado, algumas pessoas muito inseguras podem, pela sua necessidade extrema de controle, se tornar muito abusivos para se sentir bem, porque elas vão entrar numa relação e, ao estabelecer essa relação, elas vão se sentir sempre sendo enganadas, traídas, ou vão achar que o outro vai usar as inseguranças dela, ou não assumir suas inseguranças, mas assentem, têm medo, então elas vão tentar projetar no outro. Ou para não sentir que são, digamos, para eu não sentir que eu sou feio, eu faço o outro sentir feio, para eu não sentir que eu sou burro, eu faço o outro sentir burro. Muita projeção, Então, muitos comportamentos controladores, muitos comportamentos projetivos. Então, dois caminhos possíveis, uma submissão, aceitação, ou de outro, comportamentos abusivos, controladores. Veja só, esse fenômeno da insegurança está presente em muitas coisas, em muitos transtornos. Pessoas com estresse pós-traumático podem desenvolver codependentes, pessoas com transtornos de personalidade, pessoas deprimidas ou ansiosas podem ter desenvolvido depressão e ansiedade num lar em que eram muito criticadas. Então, elas podem ser, e muitas vezes são, pessoas que têm insegurança e, sobretudo, em ansiedade social. Pessoas que têm transtorno de pânico, ou transtorno de ansiedade social, podem ser pessoas que têm algum nível, um nível maior, beirando o patológico de insegurança. Em geral, a insegurança produz, pode te colocar numa situação em que você se torna abusável ou possível abusadora numa relação, ou controlável ou controladora. Então, esses dois caminhos levam a ambas situações ruins. Quais seriam os passos para você lidar com a insegurança? Eu acho que tem alguns passos que nós podemos tomar, mas para encerrar o vídeo e pensar como lidar com isso, o que fazer com isso. O primeiro passo é identificá-la. Eu estou falando aqui de questões da infância, questões da juventude, porque são nelas, nas críticas que recebíamos, no que os adultos nos encenaram sobre nós, no que os adultos dizíamos que somos. Se você diz para o seu filho que você é incapaz, que ele é feio, ele pode se tornar inseguro com isso. Se você diz para o seu filho que ele é incapaz de fazer algo, ele pode acreditar naquilo. Se isso é feito por outras pessoas além de você, por professores, por colegas no colégio, por outras pessoas em outras situações sociais, a chance de estar desenvolvendo uma insegurança de uma criança é muito alta. Então, primeiro, não façamos isso com nossos filhos, com as crianças de nosso convívio, mas, segundo, busquemos isso em nós, para entender se nós passamos por isso. Quando fomos criticados, invalidados, onde, em que ambiente, porque, por exemplo, se você foi criticado na escola, pode ser que você, na faculdade, não consiga se expressar, mas, talvez, em casa consiga. Então, isso também tem uma consequência no local onde pode se manifestar, se não foi generalizado. E por que você tem essa insegurança? Então, por que, como você vai responder esse porquê? Quando aconteceu? Onde aconteceram essas críticas? Segunda pergunta. Depois de identificar quando, onde, quem fez, que situações se manifestam, então entender a consequência dela. Qual é a consequência dela? Eu me torno agressivo, com raiva, ou eu me torno triste, deprimido, quando eu entro em contato com essa minha insegurança? Qual é a consequência? Eu fico com muito medo, com muita ansiedade social, não consigo agir, fujo de fazer as coisas, ou me torno controlador, e acabo sendo mandão com as pessoas que trabalham comigo, com meus amigos, com as pessoas que eu me relaciono? Então, onde, como, se desenvolveu, quando, e quais as consequências em termos comportamentais? E esse é o primeiro, é o ponto mais fundamental. Então, você tem o seu histórico e os efeitos dele na vida. Porque aí, quando você agir mal, você vai saber que está agindo mal. Então, estudar a si próprio torna compreensível, e tornando compreensível, torna mais previsível. E tornando mais previsível, torna mais possível de você, pelo menos, estar informado e falar, olha, eu estou inseguro por causa disso, e comunicar as pessoas e comunicar a si próprio, entender você próprio. E tentar evitar se sentir assim, sabendo que é fruto de um trauma, fruto de um contexto passado. Fazendo esse esforço reflexivo, desse passo a passo sobre o passado, sobre as consequências desse seu comportamento, você consegue sair do automático. Você não vai fazer ele sem saber o que está acontecendo. Você vai colocar esse seu comportamento sob reflexão. Estendo reflexão sobre ele, você pode conseguir mudá-lo ou evitá-lo. Então, nesse vídeo, eu tentei falar sobre a insegurança, sobre a insegurança patológica, suas causas, suas consequências, e como conseguir lidar com ela, sair dela, ou ao menos mitigá-la. E aí E aí